A sua autenticidade, a paixão, o carinho que foi posto pela família, por todos os colegas que fazem parte deste projeto ao longo destes anos, torna-na única e especial, o local onde se encontra inserido, a experiência que pretende dar e que oferece, a vontade contínua de melhorarmos e sermos cada dia melhores, é um reconhecimento extraordinário, uma responsabilidade enorme e acabo por ser eu a ser o privilegiado neste momento a receber este reconhecimento maravilhoso, mas na realidade nada disto seria possível se não fosse a visão de uma família fantástica que aposta muito e numa equipa extraordinária que está todos os dias, toda a hora, ao nosso lado.